No meio da multidão e agitação de uma das maiores cidades da Índia, um evento peculiar de natureza estranha, perante os olhos daquelas pessoas que ali testemunharam tal aparição, ficam assustadas com o que vem. As pessoas seguindo seu cotidiano, algumas indo para casa, outras para o seu trabalho, outras voltando no meio da noite, de repente uma figura icônica aparece do nada andando nas ruas e logo algumas pessoas começam a ficar histéricas, gritando, desesperadas, dizendo que esse ser misterioso era, na verdade, um anjo de Deus. Um ser com características femininas, sem ter nada a ver com os aspectos e traços dos rostos indianos, que são morenos, e essa figura com delicados traços femininos surge entre os pedestres, vestindo longas túnicas brancas, andando entre os carros e imediatamente a multidão se recua e grita, é um anjo de Deus, é um anjo de Deus! Meus irmãos e irmãs, 2024 é um ano que está mostrando sinais e coisas muito estranhas têm acontecido como aconteceu na Índia. E olha, vocês não vão acreditar, mas tem imagens impressionantes que eu vou colocar aqui nesse vídeo e pessoas do mundo inteiro estão acreditando que é um sinal do apocalipse. Por isso eu peço que você fique aí. Eu volto logo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos e, como sempre, eu peço que vocês ajudem na expansão desse canal deixando o like, porque o like ajuda os meus vídeos a chegarem a mais pessoas. Então deixe o like, é de graça, não vai te custar nada. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações da opção receber todas as notificações de vídeo. Assim, você não vai perder nenhum vídeo publicado aqui neste canal. E para você que está enfrentando uma crise financeira, está endividado, completamente sem dinheiro, buscando aumentar a sua renda mensal, procurando uma renda extra, eu tenho uma dica importante para te dar. Está sendo desenvolvido um novo formato de trabalho online aqui na internet, feito apenas com um celular conectado na internet. Se você tiver interesse em ganhar 800, 1000, 2000 reais ou mais por mês, fica até o final deste vídeo, que eu vou te dar a dica dessa nova profissão que está mudando a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua vida também somente com o celular conectado na internet. Imagine vocês caminhando à noite na rua e se depararem com uma mulher vestida com uma longa túnica branca, parecendo uma veste sacerdotal, com um olhar totalmente penetrante, andando vagarosamente pelas ruas. Amém. 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 Com toda certeza isso é de causar espanto e pavor, porque é algo que não é comum se avistar pelas ruas Imediatamente algumas pessoas passaram a ver essa cena como uma manifestação de um anjo do apocalipse E o que chama atenção é que essa figura é uma jovem com aspecto gentil, traços femininos, delicados Com características que são totalmente diferentes das dos indianos E essa moça aparentemente pode ser ocidental E o porquê que ela está vestida com essa longa túnica branca, com uma touca na cabeça, deixando somente o rosto à mostra E aparentemente vê que ela está possivelmente segurando algo, segurando alguma coisa em seu peito com os braços O mais bizarro é que essa jovem fica andando no meio da multidão, nas ruas, entre os carros e motos E vocês sabem que a Índia é um dos países mais populosos do mundo Então lá existem muitos carros, milhares de carros, muitas motos, muitas pessoas nas ruas e muitas vacas também Já que as vacas lá são consideradas um animal sagrado O relato de algumas pessoas que se depararam com essa figura vagando pelas ruas da Índia É que o olhar dela era penetrante com o poder de prender a pessoa com o seu olhar E que não parecia ser algo aterrorizante, mas sim um ser iluminado A presença daquela jovem transmitia paz Outras pessoas foram mais além, dizendo que a aparição daquela jovem vestida daquela maneira, daquele jeito Era porque ela é um anjo do apocalipse Mas será mesmo que essa jovem, fantasiada de Virgem Maria, andando, vagando pelas ruas da Índia Pode ser um anjo do apocalipse? Olha, eu acho pouco provável Porque falando francamente Os indianos, na sua grande maioria, são da religião hindu E os hindus não conhecem anjos A crença em anjos é oriunda do cristianismo Que se baseia no que diz a Bíblia acerca das criaturas celestiais Então aquelas pessoas, na sua totalidade Elas não sabem nem o que é um anjo Porque o cristianismo não é a religião oficial do país É como se alguém saísse aqui nas ruas do Brasil Fantasiado de Shiva ou de qualquer outro deus ou deusa hindu Cheia de braços e pernas Será que alguém que não sabe nada do hinduísmo Conseguiria distinguir e dizer Oh, isso é um deus, uma deusa hindu Obviamente não Então anjos para os indianos são imensamente estranhos para eles Como seus deuses são estranhos para nós É como eu disse outro dia em um vídeo aqui do canal O TikTok, ele é o esgoto da internet Tudo que não presta, tudo que não agrega valor Tudo que não edifica, viraliza naquela rede social E querendo farmar, visualizar o seu conteúdo A pessoa filmou essa jovem fantasiada de deusa, de anja Sei lá mais o que E postou o conteúdo e viralizou Então essa moça, essa jovem, ela não é um anjo do apocalipse Coisa nenhuma Ela pode ser uma atriz que pode estar fazendo algum experimento social Para saber a reação das pessoas Ou é uma pessoa com problemas mentais Que saiu andando pelas ruas indianas Pode estar perdida Causando espanto nas pessoas E por que as pessoas estão dizendo que essa jovem É um anjo do apocalipse? Isso não são os indianos que estão atribuindo Porque como eu disse, os indianos nem sabem o que é um anjo Mas as pessoas aqui do ocidente Ou pessoas que nem sabem o que estão falando Ou dizendo Que repetem e repetem o que ouvem Vai, é um anjo do apocalipse É um anjo do apocalipse A palavra de Deus diz que no final dos tempos Durante a grande tribulação Deus enviará anjos mensageiros sobre a terra Que trarão mensagens aos escolhidos de Deus Dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória Pois é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu e a terra E o mar e as fontes das águas Esse anjo ele virá com mais dois companheiros celestiais Que trarão mais mensagens no final daqueles dias E um deles também dirá Caiu, caiu a grande Babilônia Que tem dado a beber a todas as nações Do vinho da fúria da sua projeituição E por fim o terceiro anjo, companheiro desses outros dois anjos dirá Se alguém adora a besta e a sua imagem E recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão Também esse beberá do vinho da cólera de Deus Preparado sem mistura do cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro Nós vemos claramente que os anjos de Deus Eles terão um papel fundamental nos dias que estão para vir Aonde eles trarão essas mensagens Para despertar os moradores da terra E sem dúvidas os anjos de Deus Eles existem Em Hebreus capítulo 1 versículo 14 diz Que os anjos são todos espíritos ministradores enviados Para servir aqueles que iam de herdar a salvação Então eles estão de prontidão na presença de Deus o Pai Todo-Poderoso Prontos para executar as ordens de Deus Nos dias da grande tribulação E é importante salientar que os anjos não estão à nossa disposição Estão à disposição de Deus Para servir conforme a ordem de Deus Eles não servem a qualquer um Mas apenas os salvos São seres criados, caracterizados como espíritos Que ministram a favor dos que herdarão a vida eterna Apresentados para cuidar de todos aqueles que guardam O testemunho de Cristo e de sua palavra Então eles são protetores a serviço dos filhos de Deus Sob as ordens de Deus Como diz Salmos 34, 7 Pois o anjo do Senhor é sentinela e guarda ao redor Daqueles que o temem e os livra Então toda a criação e seus seres Foram feitos para serviço, para a glória de Deus Jesus por exemplo veio para servir E não para ser servido Como está descrito no livro de Marcos 10, 45 Então a palavra de Deus diz que O Senhor virá acompanhado dos anjos No seu segundo retorno, na segunda vinda E ele mesmo diz Quando o Filho do Homem vier em sua glória Com todos os anjos A sentar-se-á em seu trono na glória celestial Todas as nações serão reunidas diante dele E ele separará uma das outras como o pastor Separa as ovelhas dos bodes E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes À sua esquerda Mateus 25, 31 ao 33 Jesus ensinou que os anjos terão Participação ativa nos últimos acontecimentos Agindo por exemplo para reunir os salvos Jesus disse Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem E todas as nações da terra Lamentarão e verão o Filho do Homem Vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos De uma a outra extremidade dos céus Agora qualquer pessoa que aparece por aí fantasiado ou fantasiada Fantasiada de uma forma exótica ou bizarra Aí alguém diz Ah é um anjo Aí é muita falta de noção e entendimento Com toda certeza quem foi o primeiro a publicar esse vídeo Afirmando que essa moça, essa jovem É um anjo de Deus Que é um anjo do apocalipse Nem essa pessoa acredita nisso Se essa pessoa que fez essa publicação acredita Que essa mulher fantasiada é um anjo do apocalipse Essa pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus Se esse vídeo te edificou Compartilhe esse vídeo com familiares Amigos e pessoas das suas redes sociais E compartilhe também contatos e grupos do seu celular Deixe o seu like de graça Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações E pra você que quer mudar de vida Sair das dívidas Quer conhecer essa nova forma de trabalho Feita aqui na internet De maneira online 100% honesta e segura Que pode mudar a sua vida E a sua realidade financeira O irmão Tom Dimas O nosso amigo e parceiro Ele está disponibilizando gratuitamente Um mini curso gratuito Que vai te ensinar A como ganhar uma renda extra Trabalhando em sua casa Usando apenas o teu celular Se você quer aprender A como ganhar 500 mil 2 mil reais ou mais por mês Com o teu celular Clica no link que estará abaixo Na descrição desse vídeo E aí um link no primeiro comentário Fixado logo abaixo Chama o irmão Tom Dimas No WhatsApp Que ele vai te dar Todas as informações De como adquirir Esse mini curso gratuito Que pode mudar de vez A sua vida financeira Fique com o recado do Tom Dimas E Deus abençoe a sua vida Em nome do Senhor Jesus Quer saber que você pode ganhar dinheiro Trabalhando da sua casa Nos seus horários livres Eu estou falando sério Você que acompanha o canal Do Carlos Reinar Eu estou trazendo uma oportunidade incrível Para você começar 2024 Com dinheiro no bolso Tá? Rapaz, o meu nome é Tom Dimas Torres E preste muito bem atenção Para essa oportunidade Para você ganhar dinheiro Trabalhando da sua casa Você só precisa ter um celular Conectado com a internet De 30 a 40 minutos livre do seu dia Ok? E se você tem interesse Em saber como funciona Você realmente precisa fazer Uma renda extra Você vai fazer o seguinte Você vai clicar agora No primeiro link Do comentário fixado Você vai me chamar No meu WhatsApp Lá no WhatsApp Além de eu explicar Tudo que você precisa saber Eu vou abençoar a tua vida Com um mini curso gratuito Nesse mini curso Você vai saber Tudo que você precisa saber Para você começar Hoje A ganhar dinheiro Inclusive Olha só a quantidade De pessoas Que me agradecem Todos os dias Por estar ganhando Dinheiro em casa Elas estão ganhando Mil, dois, três mil reais Agora é a sua vez Então se você tem interesse Ou até mesmo Quer saber como funciona Clique no primeiro link Do comentário fixado Me chama lá no meu WhatsApp Que eu estou preparado Para poder te dar toda a atenção Ok? E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura Não tem nada a ver Com pirâmide, apostas Ou algo que vale prejudicar Tá bom? Então é isso Clique no primeiro link Do comentário fixado E me chama Deus te abençoe Até mais